Tubarão é que não dá fogo Eu queria muito assecar Eu me timudo Eu acho que o titulo do video é 20kg Eu vou tentar Mas eu certamente vou De certeza Vou fazer só uma E grandalans pede fogo Tática verde Kit médico Mais uma tática Ah O que é... O que é? Porquê está aí a ver um vídeo desse barulho? Três bigs logo direto em uma casa. Azar... só preciso agora de uma M4, a falar de M4 achei uma, eu vou me calar se vocês me se concentrem. Ok? Tchau! Tchau! Eu não sei como é que a Sora consegue jogar Fortnite e outro jogo ao mesmo tempo. Minishield e agora vou deixar o meu medkit por meds minis. Isso parece aquele jogo do gato. Mas tipo não tem meio barulho aquele do jogo do Tommy? Parece que tem meio barulho desse. Ah não. Só com uma pump branca porque estou a precisar de uma pump verde, ao menos. Tchau! 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 Meio agência, tipo é claro que vão direto ai Eu a minha primeira partida é na esta temporada Todo mundo a trolar Quase todo mundo do jogo Eu to a 500 chapinca Nós estamos a jogar a squat Ai não Scarra lendária no baú Eu encontrei uma Scarra lendária no baú Eu não sei como achei uma Eu tenho uma sorte Scarra lendária no baú Eu tenho uma sorte Scarra lendária no baú Olha que quando você achou Scarra lendária no terceiro baú Eu também Ai eu acabei...lendaria eu acabei de deixar o... Eu acho que a Soraya é boa que eu estou me engano Ai grande a transformação que eu vou me transformar É o what? É lagado, é lagado Soraya Isso fica sempre a lag...é a merda da porta também não dá para entrar Aquela coisa de transformar-se em capanga né Soraya? A porta...a porta...aquela coisa tipo... Tu não estávamos a jogar Sabes a...cidade da cordelha Tá me a atenção com os gás de minigun Eu também não sei falar o nome dessa arma Augie eu acho, eu acho que é Augie E aí... Vamos lá. Ah! Filha da p... Altar de merda! Meu cheater de merda! Só é tchot, como andaste? Olha, eu não estou a falar com vocês, eu quase é cheater, manda-me só um tiro desse carro e já fico sem shield. Ok, Soraya, Alex, eu não estou a falar com vocês, jogais um tiro, manda-me a tchot só. Só é tchot? Ah não, já estou a soro. Ai, cabro de merda! Então, eu juro que estou muito a soro. Ok. 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 Ah, eu gosto também... Estes caras aqui, será o quê? Estes caras aqui são um tiro, matam de Pump Soraya, adivinha quantas pessoas já que se chamam a dar um pedido de amizade? 10 Os gajos são todos, tipo, sabes, nomes estranhos, nem conheço os gajos Já, tá Foi o grande Ah não, tem uma iris comigo na parte, com uma picareta da Renegade, eu acho Acho aqui não é picareta What? Tem um guard aqui com uma picareta de Natal Tchau 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 Será que está aí com a música alta? Ah, não tem problema Já? Já? Já posso acabar a parte? Já? 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 Só vou acabar a partida, mamá Já estou a ir! Olha o João Ok, vamos lá, vamos lá! Ok, vamos lá! Ok Já to te aškáváš 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.